Oi gente, estamos de volta com o programa Tudo Mais. Enquanto a Ilana não chega, ela foi se transformar numa princesa linda. Eu vou conversar, gente, com essas crianças fofas. Olha isso, gente. Filma aqui pra mim. Olha essas crianças fofas. Oi gente, tudo bem? Sim! Boa tarde! Boa tarde! Vocês estão bem? Sim! Dá um tchauzinho pra tia Naná. Oi tia Naná! Ah, eu vou passar assim por vocês, eu vou perguntar o nome de vocês, tá? De algum de vocês. Qual o seu nome? Mirela. Qual que é? Mirela. Mirela? Quantos anos você tem, Mirela? Quatro. Quatro? Qual o seu nome? Maria Luísa. Hã? Maria Luísa. Tá com vergonha? Ih, tá com vergonha. Qual que é o nome dela? A Maria Luísa. Nossa, a Maria Luísa é muito linda. Qual o seu nome? Ana Clara. Ai, Ana Clara. E o seu? Maria Cecília. Maria Cecília. E o seu? Douglas. Douglas? Ai meu Deus. E o seu? A Nana. A Nana. Ah, gente, olha quem tá aqui. Essa mulher é uma mulher muito especial. Acho que ela não gosta de ser entrevistada, mas eu vou entrevistar ela. É a pastora Júlia. Olha, vocês podem ver que ela é uma mulher muito carinhosa. Tá aqui segurando uma criança nos braços. E ela é a mulher que faz isso tudo acontecer. Né, pastora? A senhora é a fundadora desse lugar, né? E nós queremos agradecer a senhora por fazer esse projeto tão lindo. Que o senhor continue te abençoando e te usando. E como que foi começar um projeto tão lindo que tenha abençoado tantas casas, tantas famílias? Esse projeto iniciou, sim, em 2005, partindo de um sonho meu e da nossa igreja e do meu marido. E começamos com apenas duas salas de aula. E a partir de doações de pessoas da igreja, nós conseguimos construir esse prédio e demos início a esse trabalho. Amém. Que o senhor continue te abençoando. Gente, olha, daqui a pouco a Tilanda vai trazer um presente, uma surpresa pra vocês. Vocês estão curiosos? Sim. 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 Então agora vocês vão mandar um beijo pra essa câmera aqui. Porque daqui a pouco a Tia Naná vai voltar, tá bom? Manda um beijo, todo mundo. Que daqui a pouco a Tia Naná vai voltar com a Tilanda vestida de princesa, tá bom? Tá? Um beijo grande que já, já a gente volta. Dá tchau. Tchau. Tia Ilana, Tia Ilana, Tia Ilana, Tia Ilana. Gente, mas que princesa mais moderna. Uau, amei. Vamos desfilar aqui um pouquinho, pra eles filmarem um pouquinho. Tia Ilana, Tia Ilana, Tia Ilana. Eu amei essa roupa. Tá super, tá uma princesa super moderna. É isso aí, a gente tem que se renovar, se reinventar, pra poder alcançar essa nova geração, né? É verdade. Vocês vão aparecer na televisão. É verdade. Vira pra lá, ó. Olha lá. Aqui, ó. Tá te filmando. Como você se sente, poder chegar assim, na frente de tantas crianças que você ama? Eu sei, a gente consegue ver nos seus olhos o carinho, o amor que você tem por cada uma delas. Poder falar do amor de Jesus, poder falar que eles são queridos, que eles são amados, que Jesus ama cada um deles. Eu, até os olhos vão se enchendo. Eu me sinto completa. Não tem outra palavra. Eu posso dizer, né, se fosse listar uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, com certeza, ser a Ilana da Banda dos Bichos está entre os primeiros itens. Depois de estar no meu tempo com o senhor e estar com a minha família, certamente é maravilhoso. Ainda mais aqui, estar recebendo vocês nesse projeto, assim, que é tão especial pra gente, né, que é a creche, que é o fundamento de ensinar a criança no caminho. Então, é emocionante. Eu achei muito bonito o que você falou, você contando pra gente um novo projeto, né, do seu DVD, que você vai estar apresentando agora um show no shopping. Você vai estar até falando um pouquinho sobre isso pra gente. mais na frente, você comentou que você estava com alguns profissionais e eles estavam te ajudando sobre coreografia, sobre dança, sobre isso. E eles estavam te ajudando e tal, e você falou assim, olha, podem tocar em tudo, mas não toquem em Jesus, né. Eu achei isso muito lindo. E... É muito, né, emocionante. Quando você falou, eu falei, uau, olha, vocês podem tocar em tudo. Pode tocar na coreografia, toca na luz. Toca no chão, toca na cortina, toca aí na minha voz, a voz tá feia, pode melhorar tudo, mas não toque em Jesus. Eu achei isso muito bacana. E é desse jeito que tem que ser, né. A gente tem que melhorar em tudo, mas em Jesus não toca. Jesus não precisa, né. A essência toda é Jesus. O problema é que às vezes nós, como homens, mulheres imperfeitos, a gente às vezes não consegue transmitir quem o Senhor realmente é. Ele é simples, ele é maravilhoso, ele é doce. Ele ama totalmente, de uma forma muito profunda cada um de nós. Então, se a gente tirar Jesus, a gente vira um entretenimento. A gente vira algo vazio. Agora, quando a gente consegue, através da canção, da dança, ou de qualquer outra forma que seja, que você, no seu programa maravilhoso, falar de Jesus, você tá ministrando vidas. Você tá dando o presente mais precioso que qualquer pessoa pode receber, não é verdade? Então, se tirar ele, pra quê? É verdade. Né? Não faz sentido. É desse jeito. Falando um pouco agora do seu projeto, do seu DVD, né. Conta um pouquinho pra gente, você vai tá... Opa! Tá aí, olha que coisa linda. Esse é meu? Esse é seu, vou ter feito. Eu vou levar pra minha filha, Ilana, e a banda dos bichos. É nossa festa. Olha que coisa linda, gente. Gente, muito bacana e conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto, como que foi. É uma realização de um sonho, né, com certeza. Como que foi você lançar esse novo projeto? O senhor, ele foi me dando cada canção, falando comigo o que ele queria dizer. O nome do CD e DVD é Nossa Festa, porque Jesus é a nossa festa, né. Vem cantar, vem dançar com Ilana e a banda dos bichos. A gente canta pra dançar, a gente agita pra adorar, porque Jesus é a nossa festa. Venha pra nossa festa. Ele é um chamado, um chamado pras crianças, pra vir pra Jesus. E vir pra Jesus através de uma linguagem lúdica, através de uma linguagem para eles. E esse projeto, ele é um CD e DVD, não só da Ilana e a banda dos bichos. Ele é um CD e DVD da Ung Alfa. Porque o nosso propósito é levar a palavra de Deus, mas levar também auxílios pra aquelas pessoas, como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala em Corintos, que eu me esforcei em ajudar os pobres. Então, toda verba que é ganha no CD e DVD, Ilana e a banda dos bichos, Nossa Festa, é revertida pra isso aqui que a gente tá vendo hoje, pra escola de futebol das crianças do Dona Marta, e também pras outras 450 crianças que a gente presta assistência. Então, porque Jesus é a festa deles, e uma coisa que a gente tá fazendo agora é a campanha Presente Solidário. E, assim, o que eu mais tô amando nessa campanha, que é revolucionadora. Até a pastora Júlia aqui, da creche, ela acaba falando a palavra de Deus, porque ela trabalha no CIEP, né? E aí ela me contou um testemunho que eu amei, porque a gente tá conseguindo colocar com essa campanha o evangelho dentro de outras casas, porque às vezes a pessoa não compra um CD e DVD pra ouvir cristão, mas compra pra ajudar. Então, pessoas não cristãs estão sendo alcançadas. Ela até brincou comigo assim, falou assim, ah, que uma professora da escola dela, ah, você conseguiu, né, Júlia, colocar Jesus lá em casa, agora minha filha fica o dia inteiro, Jesus verdadeiro, amigo, eu adorei, eu falei, ótimo, é isso aí. Os evangelhos, o evangelho pra quem precisa, né, são aqueles que ainda não tiveram essa revelação, porque quando tiver também não vai querer outra coisa, né, do amor de Jesus, né? É desse jeito. Olha, nós vamos ter que ir pra um rápido break, mas quando a gente voltar, a gente vai voltar com muitos presentes pra essa garotada e muitos sorrisos, eu tenho certeza que eles vão sorrir demais. Naná, você vai se preparando, porque os meus bichos são seus fãs. Ai, meu Deus! E eles falaram que eles querem te entrevistar. Ai, meu Deus! Querem eu! Isso é da Naná, querem saber de tudo, hein? Então, bom, então a gente vai voltar com muitos presentes, a gente vai voltar com uns bichos muito lindos, e eles vão me entrevistar, será, gente? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Já, já a gente volta com muita alegria, com muita diversão, é fim de ano e é muita alegria aqui no programa Tudo Mais. Já, já a gente volta, não saia daí. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.